Lutão da Amanda Lemos que venceu a Michelle Watterson com uma guilhotina na luta co-principal do UFC Long Island. Amanda Lemos que sofreu uma derrota para a Jéssica Batistaca menos de 3 meses atrás, tratou de passar limpo esse revés, vencendo a Michelle Watterson e levando 50 mil dólares extra para casa como bônus de melhor finalização da noite. Então agora vamos olhar de perto o que rolou nesse combate. Foi! Começamos pela estratégia da Watterson. Ela faixa preta de Karate, excelente jogo na distância e movimentação. Uma lutadora que tem uma das melhores porcentagens de precisão da categoria. E isso, claro, é característica natural de um Karateka. Ela joga na distância sem se expor na luta em pé até encontrar o momento certo para atacar com precisão. Para essa luta contra a Amanda, que é uma striker de muita pegada, o jogo da Watterson casa perfeitamente. Movimentar e se manter longe para não ficar na média distância e exposta ao poder de nocaute da Amanda Lemos. Porque potência é o sobrenome da Amanda. Todo golpe que a Amanda desfere é para tirar tinta da lataria. É impressionante. Desde um jab até os chutes. Olha essa combinação terminando com um cruzado. Nossa senhora! Por isso, mais do que nunca, a Watterson precisa fazer esse jogo, que é se movimentar, para evitar o máximo desses golpes. Mas, tem uma pequena complicação para a Karate Kid. Por ela ter uma envergadura menor, fica difícil a Watterson ficar longe e ao mesmo tempo acertar bons golpes na Amanda. A Amanda consegue evitar a grande maioria desses golpes e obriga a Americana a se aproximar para bater. Só que quando a Watterson chega perto, é quase sempre recebida como uma bomba. Então, para tentar facilitar um pouco mais essa aproximação, a Watterson utiliza a troca de base constante. A Watterson desfere chutes com a perna esquerda, tanto na base de destra, como na base de canhota. A diferença é que, como canhota, a perna esquerda vem de trás, com o giro e a força do quadril. Agora, quando a Watterson está de destra, a perna esquerda funciona como um jab. Golpe rápido, sem muita pressão, mas que marca ponto ou abre espaço para um golpe mais forte em seguida. Só que a Amanda está ligada em todos esses chutes iniciais. E depois que a Watterson precisa chegar um pouco mais perto para conseguir conectar os golpes, aí é a Amanda que começa a chutar e não é só toque, é tiro pesado para cima da Americana. Falando ainda nessa troca de base, olha só, as duas mulheres têm técnicas excelentes nesse quesito. Olha esse lance. A Amanda está na base de destra, a Americana desfere um chute lateral no joelho e a Amanda tira a perna esquerda para trás, trocando de base agora para a canhota. E nessa mesma base, ela desfere um chute forte na Watson, que está de canhota. Depois a Watterson desconta o chute com a perna de trás. E no embalo do chute, ela cai na frente, trocando a base para a destra. Ou seja, tanto a Watterson como a Amanda, elas têm muita habilidade para lutar nas duas bases, sem problema nenhum. O legal disso é que o leque de técnicas e possibilidades aumenta bastante e elas vão adotando um estilo conforme a luta vai se desenvolvendo. Mas dentro desse jogo de trocas de base, nesse combate a Amanda Lemos está levando a melhor. Veja só, quando a Watterson está de destra, a Amanda aplica um jab que minha nossa. A Watterson recebe esse golpe e já troca de base provavelmente para não se expor novamente esse golpe. E isso funciona porque com a base oposta, muda o ângulo, se fecha algumas portas, porém inevitavelmente abrem-se outras. E a porta que se abre é do lado esquerdo da Watterson. Então a Amanda não perde tempo e solta um chutaço na linha de cintura. E aí vai chegando um momento no round que a Watterson não sabe exatamente em qual base ficar, porque a Amanda está matando todas as tentativas da Watterson de estabelecer uma base de luta. De destro, ela toma golpe de mão, toma chutes. De canhota, ela toma chute médio, chute baixo e contra-golpes de mão. Ou seja, basicamente, a luta em pé está comprometida para a americana. Então o que restou? Levar para o chão. Finalzinho do primeiro round, a Watterson aplica uma excelente queda, mas a Amanda controlou muito bem com os ganchos por baixo, controlando o quadril da Watterson até que ela consegue raspar e terminar o round por cima. Bem, chegando no intervalo, agora é fácil a gente saber qual será o plano da Watterson para o segundo round, sendo que a única coisa que funcionou bem no round 1 foi a queda. Então o que a americana vai investir nas quedas novamente é um fato. A questão era tentar prever se seria no começo do round ou mais para o final. O treinador da Amanda apostou que a Watterson iria agir a partir da metade do round. Depois do meio do round, ela vai te fazer acreditar e vai entrar de novo. E foi quase isso. Aos 3 minutos e 30 segundos, a Watterson entrou em queda, justamente porque o segundo round estava se desenrolando da mesma maneira que o primeiro round, entradas da Watterson não tão eficientes e só porradão por parte da Amanda. Então, as 3 e 30, a Watterson entra em queda por baixo do cruzado da Amanda. Ela chega abraçando as duas, mas acaba focando no single leg. Cabeça para dentro, tira a perna e pesa para a esquerda. Ótima posição, só que o impulso foi tão grande que a Watterson passou do ponto e perdeu a pegada. Nesse embalo, a Amanda consegue reverter e ficar em posição de vantagem para defender e voltar em pé, caso quisesse. Mas a Amanda fez melhor que isso. Ela visualizou a oportunidade, voltou cobrindo a cabeça da Watson e encaixou uma guilhotina extremamente apertada. Essa posição tirou completamente a postura da Americana, que foi obrigada a se ajoelhar para continuar a tentativa de defesa. Aqui a Watson ainda consciente, eleva o quadril para tentar tirar um pouco a pressão do pescoço. Não deu certo. Aí ela vai com a mão na pegada, que estava muito escondida. E por último, ela tentou aliviar a pressão das pernas da Amanda. A intenção aqui da Brasileira é, com a pressão das pernas, puxar o corpo para um lado e com o braço, puxar o pescoço para o outro. Então, antes que a Watterson perdesse a consciência, ela conseguiu bater timidamente com a mão esquerda. Por isso que o árbitro não conseguiu ver na hora. Mas foi confirmado a desistência pela própria Watterson e, posteriormente, a gente conseguiu ver bem no replay. Lutão da Brasileira, que se recupera rapidamente do último revés e ainda leva um bônus para a casa de melhor performance. Parabéns, Amanda Lemos. É isso, turma. Mais uma análise para a conta. Se você gostou, guilhotina nesse like e eu te vejo no próximo vídeo. Ossi!